As primeiras vacinas contra a dengue chegaram a Minas Gerais ontem. Na primeira remessa, enviada pelo Ministério da Saúde, setenta e oito mil setecentas e noventa doses foram destinadas ao Estado para a imunização do público de dez e onze anos em vinte e duas cidades mineiras. Segundo o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, os critérios para definição dos municípios que receberão as doses seguiram as recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e da Organização Mundial de Saúde. Minas Gerais recebeu hoje mais de setenta mil doses da vacina contra a dengue. De imediato, iremos distribuir aos vinte e dois municípios elencados pelo Ministério da Saúde para poder já iniciar a vacinação. É importante dizer que os critérios foram estabelecidos vinculados à incidência do último semestre do ano passado até o inicio deste ano, assim como o sorotipo 2, que tem que ser o prevalente nessas regiões. Por isso, estes vinte e dois municípios receberão já as doses para dez e onze anos a primeira dose. E até o final do ano, as outras crianças e adolescentes de doze a quatorze anos também receberão as suas vacinas. As regiões de saúde selecionadas atendem a três critérios. São formadas por municípios de grande porte, ou seja, mais de cem mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em dois mil e vinte e três e dois mil e vinte e quatro e com maior predominância do sorotipo 2. Os municípios contemplados são Em Minas, a primeira remessa, será destinada para as crianças de dez e onze anos. A Secretaria de Saúde afirma ainda que aguarda informações do órgão federal sobre o envio de novas remessas. O secretário, Fábio Baqueretti, alerta que o efeito da vacina é para médio e longo prazo, destacando a importância da prevenção. Mas é importante lembrar que essa vacina é super importante para uma proteção a médio e longo prazo. Não serve para pensarmos no momento crítico que estamos vivendo. Então, por isso, vale lembrar. Cuidados com focos de mosquito. Cada um de nós temos que evitar água parada e olhar as nossas casas, porque o mosquito é ali que se prolifera. E nosso papel é aumentar ainda mais e melhorar o atendimento aos pacientes. Então, se você tem alguns sintomas, como dor no corpo, febre, manchas pelo corpo, por favor, busque um atendimento médico ou no posto de saúde ou num pronto atendimento perto da sua casa, para que seja reconhecido o mais rápido possível e acompanhado. Estamos capacitando todos os municípios de Minas Gerais para que esse atendimento seja feito da melhor maneira e evitarmos mortes por uma doença que nos aflige há muito tempo. Então, precisamos continuar com os cuidados e deixar para que essa vacina faça seu efeito a longo prazo. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante que denga contra a dengue na rede pública. Mas a quantidade disponibilizada pela fabricante japonesa Takeda é restrita. Por isso, a necessidade de priorizar regiões e público-alvo. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.